Estamos aqui em um serviço aqui no condomínio fechado, casa 21 aqui, a tubulação aqui também foi danificada aqui que vocês estão vendo. Foi colado com uma fita preta, fita de plástico preto aqui ó, causou aqui a trincadura aqui do cano aqui, o alagamento inteiro na casa aqui que alagou todinha a parte de baixo aqui ó. Fiz toda o alagamento, o alagamento já danificou o gesso embaixo, molhou o colchão, cama, pintura danificou todinha a tubulação aqui ó, aqui a água, aqui a caixa, com 500 litros e tudo abaixo. Pelo rompimento desse cano aqui ó, que vocês estão vendo aqui ó, ele foi quebrado, não sei o que motivo que aconteceu isso, danificou todinha aqui. Para a parte de baixo aí, alagou toda a laje, entendeu? Aqui veio sofrer todinha esse sistema aqui. Agora vamos fazer uma nova aqui a instalação para minimizar a situação. Pode mais para baixo, temendão aquele outro. Mede ele primeiro, mede o... Manificou a laje todinha aqui que vocês estão vendo aqui que eu estou mostrando aqui ó. A gravação aqui está meio no escuro, mas a laje aqui está toda molhada. Que houve pingação aí em cima da casa. Olha ali está a caixa ali ó. Está a caixa d'água. E o cano que estourou foi o cano do lado de lá. O cano de saída, que alimenta os banheiros, entendeu? Vai vir todos esses transformos aí de rompimento. o cano de saída, que é dor. Pronto, chega aqui agora. Seguir, né? Pinta, ó Seguir aí com a chave, né? O que é que tem feito essa cargalha aqui? O que é que soltou isso? Aí numa boa Pronto, vai cortar para trás Fechou? Pronto, vai cortar para trás Tem que ter que se encontrar Deixa eu travar aqui Tem que ter que ter que ter que ter que ter Fechou? Não sei Vamos lá. Vamos lá.